Esse é o DJ KS, porra Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa roda Farmacete Tá salvado, tá gravado Mostrando meus stories A piranha do Bega Bega Faz a posição pra mim Que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacea Ela já se empolgando Que eu bato meu cachorro Faz a posição pra mim Tá salvado, tá gravado Postei nos meus stories, a piranha do Begacho A CIDADE NO BRASIL